Nesse ano turbulento, os pilotos estão com sede de competições. O Campeonato Brasileiro de Kart, programado para dezembro, já ultrapassou a marca de 300 inscrições. Olha só! Com apenas um mês de inscrições para o Campeonato Brasileiro de Kart Pro Honda, o número de pilotos inscritos já ultrapassou a marca dos 300 competidores. As inscrições foram abertas de forma online no site da Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA. A maior competição do cartismo nacional acontece entre os dias 7 e 19 de dezembro, em duas fases, no Cartódromo Speed Park, na cidade de Birigui, interior paulista. Esta semana, a Comissão Nacional de Kart divulgou a primeira lista de inscritos oficial do campeonato. E o documento já apresenta mais de 300 competidores separados entre as 22 categorias que vão fazer parte da competição. A maior surpresa, até este momento, é a categoria F4 Senior. A classe, que é uma das que utiliza motores Honda de 4 tempos e 390 cilindradas, já conta com 37 pilotos inscritos, configurando-se assim como a mais numerosa do campeonato até agora. Logo depois dela, em número de inscritos aparece a Codaçu com 29 inscritos, a F4 graduado com 28 participantes cadastrados. O sistema de inscrições é 100% online, com acesso pelo site da CBA. Os pilotos, além de inscrições, podem pagar também os pneus e aluguel de motores para as categorias sorteadas em até 12 parcelas nos cartões de crédito. Na lista dos inscritos, já estão confirmados alguns pilotos da Bahia. O número ainda é pequeno, mas a expectativa é que mais baianos se habilitem para as disputas do Campeonato Brasileiro de Kart.